Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tô indo pra pista! Tô chegando! Mais um dia, graças a Deus! Segundou! Hoje é segunda-feira! Dia de lutas, dia de glórias! Bora fazer acontecer! Vamos fazer acontecer! Pra quem não me conhece, pô! Meu nome é Augusto Rocha! Eu sou empreendedor! Eu sou empreendedor! Eu sou patrão! Eu sou patrão! Ah, você quer saber como eu sou patrão? Bom, eu tenho um escritório a céu aberto. Foi onde eu me encontrei e onde eu sou muito feliz. E foi onde eu vi, enxerguei a possibilidade de chegar aonde eu quero chegar. E foi aonde eu enxerguei a possibilidade de mostrar pra vocês que pensam que perdeu emprego. Acabou o mundo! Pensam que perdeu... Ah, tô desempregado! Acabou o mundo! Vou ficar lá na fila procurando emprego de manhã gastando seu tempo gastando condução sem fim nenhum. Gente, tem saída sim! E eu tô chegando e é onde eu mostro pra vocês. Mostro na prática. Mostro e faço acontecer. Por quê? Porque eu quero... O que é que você tá plantando? Tá plantando sono aí? A colheita do sono não é muito boa não, viu? Mas se você tá correndo atrás, você tá agindo, mas você... Muitos não sabem, né? o caminho. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês, tá? Sem problema nenhum. Eu só quero que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal e eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Tá? A saída. Saída, bebê. Tô chegando. E aí vocês querem ficar dependendo de governo? Ficar na fila da caixa dependendo de governo? Ou você quer a saída, a solução? Cheguei! Todo mundo já olha. Tô na pista. Chega com essa energia, pô. E eu cheguei chegando. E aí, pessoal? Você quer ficar dependendo de governo? Ou você quer fazer a sua história? Quer fazer acontecer, bebê? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar cheguei na minha empresa. Cheguei no meu escritório. Hoje eu vim carregado com a minha caixinha. Graças a Deus aí. Aí. Aqui é o meu escritório. Aqui é o meu escritório. Aqui é o meu escritório. A céu aberto. Onde eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Eu não peço nada a ninguém. Eu não tô pedindo nada a ninguém. Simplesmente Chego com meus produtos. Faço a minha hora a minha meta. E vou ao meu destino embora descansar. Abençoados. Encontro um ponto. É isso mesmo que você tá pensando. Eu vendo bala no semáforo. Vendo minha bala mesmo com o maior orgulho. Vendo bala. Vendo bombom. Vendo paçoca. Vendo de tudo mais um pouco. Pode ter certeza. O que dá vontade de eu ir vender eu vou lá e meto as caras e vendo. Faço acontecer. Eu planto. Eu colho. Se inscreva nesse canal. Onde eu vou estar mostrando pra vocês. Dando muitas dicas. porque eu aderi várias técnicas. Várias coisas essenciais. Eu aderi na pista. Aonde eu tô passando pra vocês. Aonde você está indo e tá fazendo acontecer. Tá? Só se inscreva nesse canal aí. Dinheiro parou? O Augusto chegou. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Aí. Tô falando melhorzinho, né? Tamo junto. É dinheiro a todo momento. É dinheiro constante. Você quer ver o dinheiro andar? Quer ver o dinheiro andar? Aguarde. Você vai ver o dinheiro andar. O dinheiro anda. O dinheiro para todo momento. É dinheiro andando, abençoados. Tá vendo não? Pois eu enxergo. Eu enxergo muito além. É dinheiro andando. Vocês tem que enxergar isso. Agora é oito horas da manhã. O que é que tu tá plantando, pô? Tá plantando o quê? Você já parou pra pensar isso? Tô cansado, hein? Eu tô cansado. Tô, nossa. Tô com os olhos aqui, ó. Pregando. Mas a minha meta é falar mais alto. O que eu quero, fala mais alto. Tô com as pernas aqui que tá osso. Mas fala mais alto. O que eu quero, fala mais alto. Vou falar uma coisa muito séria pra vocês agora. Vocês que é independente do governo? Está na fila ali, ó. Um monte de gente sentado. Esperando. Ou você quer o resultado imediato? Você quer a dúvida? Ou o resultado imediato? Será que a pessoa tá fazendo ali? Entrevista. Tem um monte de gente sentada lá fazendo entrevista. Será que todo mundo vai passar? Não, né? Senão não era necessário fazer a entrevista. Aí chamava o povo. Você quer a dúvida? Ou você quer a certeza? Olha o tanto de gente que tá lá, sentado, esperando. Fora o que tá lá embaixo. E aí, pessoal? Graças a Deus. Encerrei por hoje. Fiz minhas duas horinhas. Ia ficar mais. Mas eu tenho muita coisa pra resolver. Aliás, tenho as aulas. Eu vou ir lá marcar as aulas na autoescola. Aí eu não sei o que vai estar acontecendo. Ele falou, vem aqui marcar as aulas agora. Eu não sei se é... Acho que é o CFC, né? Eu acho. Provavelmente. E é a hora de fazer logo, né? As coisas que tem que fazer. Tô meio ansioso. Mas bora fazer. O pior já foi... Já foi feito. Que é... Foi dar o primeiro passo. Foi dar o passo. Então já foi dado. E é, pessoal. Encerrei lá. Graças a Deus. Fiz minha hora. Vou falar pra vocês. Fica. Faz sua hora. Fiz minha hora. Já sabe o que deu bom. E é o seguinte. Eu tô indo na autoescola agora. Vou... Me chamaram lá pra marcar a aula. Acho que é a aula do CFC. Aí eu vou falar pra vocês. Que aula que vai ser. Valeu? Então eu tô chegando aqui. Hoje tem uma correria. Hoje tem uma correria. Eu tô muito cansado também. Hoje eu tô cansado, hein? Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu preciso desdormir. Então eu vou aqui na autoescola. Aproveitar e descansar hoje. A minha parte eu já fiz. De manhã. Ganhei meu dinheiro. Honestamente. Partiu o descanso. Graças a Deus. Vim aqui na autoescola. Marcar o CFC. Graças ao bom Deus. E aí é só progresso. Só fazer as aulas direitinho, né? E aí tá marcado. Vou tá mostrando pra vocês como vai tá funcionando, tá? Nossa, tô esperando o Uber aqui que eu tô cansadão, gente. Tô esgotado, hein? Na boa. Mas faz parte do negócio. Já fiz meu dinheiro. Quem sabe eu volto à tarde, né? Quem sabe? Quem sabe? Então tô indo pra casa aí. E lá nós troca mais uma ideia, valeu? Pessoal, até sentei aqui. Tô muito cansadão. Já tomei um banho. Esse é o mesmo dia, tá? Olha lá o dinheirinho aqui, ó. O que tem mais aqui, ó? Fiz meu dinheiro. Honestamente. Eu quero falar pra vocês. O que é que você está plantando? Tá deixando a vida passar, pô. Você está deixando a vida passar. Não deixe oportunidades passar. Abrace. Com unhas e dentes. E corra atrás da sua felicidade. Você já parou pra pensar um pouquinho? O que que eu tô plantando? Em cima da cama. No seu conforto. O que que você tá plantando aí, pô? Tá esperando o quê? Tá esperando, infelizmente, Os nossos pais Não vai viver pra sempre. Infelizmente. Vai ficar te sustentando até quando? Procura O seu caminho. Acorda pra vida. Acorda pra vida. A vida, né? Essa mil maravilhas aí. Você tá aí em cima da cama. Ah, é gostosinho. Assim, em cima da cama. Com a internet paga. A da geladeira tem o que quiser. Mas não fez isso, ó. Isso, ó. Pra conquistar. Tá tudo de mão beijada. Uma hora acaba. Infelizmente. Eu falo e repito. Infelizmente. Nossos pais não vai viver pra sempre. Sai a das asas dele, pô. Sai a das asas. Procura o seu. Eu fico louco com isso. Não deixe a vida passar. Como eu deixei passar. Essa é a mensagem que eu falo pra vocês. Não deixe a vida passar. Se perderam o tempo. Eu tô recuperando tudo. O tempo perdido. O tempo que eu passei. Experiência. Aquilo pra mim. Foi experiência. Eu tinha que passar por aquilo. Pela prova. Pra ver se eu ia aguentar. O rojão de hoje. Aquilo ali. É fichinha. Pelo que está por vir. Pelas provações que está por vir. Minha mente está blindada. Eu estou aqui. Pra ensinar vocês. Vocês podem ter certeza. Ainda tem muita água pra rolar. Tem muita coisa. Que vocês devem saber. Muita, mas muita coisa. Tá? Tem muita coisa ainda. Vocês querem saber? Eu quero saber se vocês querem saber. Ha! Tá? Eu quero saber se vocês querem saber. Tintim. Por tintim. Sobre as vendas diretas. Como ter um resultado excelente. Vocês querem? Eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários. Vai ser muito importante. Eu só quero saber. Se é assim vocês quiserem. Eu vou passar tudo pra vocês. com o maior prazer. Pode ter certeza disso. Tá? Plante coisas boas. Adminisse sua vida. Saia das asas dos seus pais. Vai voar, bebê. Vai voar. Você merece ser feliz. Até quando você vai ficar acordar? Até quando você vai ficar na mesmice? Até quando? Aí pra ir em algum lugar. Ele ficar pedindo dinheiro. Pros pais. Até pra parente. Pra pegar uma condução. Quer comer um negócio? Não pode porque não tem dinheiro. Até quando? O que se planta, se colhe. Você pode ter certeza disso. Você merece ser feliz, pô. Você merece ser feliz. Você não caiu nesse vídeo. Você não assiste os meus conteúdos à tua. Você merece ser feliz. E eu acredito em você. Tá? E se vocês quiserem saber. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Sobre a área das vendas. Eu quero saber de vocês. Se vocês querem saber. Porque eu estou disposto a passar tudo que eu sei pra vocês. Tá? Eu desejo todo o sucesso do mundo. Gratidão. Gera gratidão. E eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu quero ver vocês muito bem. Você pode ter certeza disso. Se não, eu não gravava conteúdos. Eu não passava o que eu sei pra vocês. Você pode ter certeza disso. Tá? Seja feliz, pô. Seja feliz. Plante coisas boas. Que você vai ver os frutos que vai dar nela. Tá bom? Sim, é curto. Empreendendo. Ó. Tá bom. Tem. Eu estou super feliz. Sabe por quê? Com os dentes assim. Porque antigamente eu até falei no Instagram. Ah, esse é o meu Instagram. Tá aí em cima. Por aí. Esse é o meu Instagram. Segue lá, pessoal. O que vocês quiserem. Valeu? Aí é o seguinte. Eu falei lá no Instagram que antes as minhas fotos eu não dava risada. Sabe? A minha risada era assim. Nas fotos. Sabe? Hoje em dia eu escancado mesmo. Seja feliz. Eu quero que você sinta um pouco dessa felicidade que eu sinto na vida. Tá? eu estou disposto a passar tudo pra vocês. Se assim vocês quiserem. Beijo no coração de cada um. Sucesso! Ah e hoje eu era pra me ter faturado muito mais. Mas eu estou morrendo de sono. na boa. Mas eu fui lá. Plantei. Eu plantei. Agora eu vou tirar o descanso aqui. Nossa. Estou precisando. Estou precisando de meu soninho aqui. E aí tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma